Este caminho do amor é o caminho da gratidão, por isso São Paulo retoma, sejamos agradecidos. A gratidão, ela abre no nosso coração um caminho todo especial, faz com que a vida possa fluir melhor. Sacramento do matrimônio é caminho de felicidade. A gratidão, ela abre no nosso coração um caminho todo especial, faz com que a vida possa fluir melhor. Foram cultivando essa amizade, ela foi para o intercâmbio, mas voltando tiveram a oportunidade de se reencontrar. Teve o São João, Anariei, Alavantu, não é? Eles, como um casal muito jovem, logo cultivaram os contatos pela mais alta tecnologia, o Orkut e o MSN. Muito bem, mas foram ali, rede de escada, Orkut, aquela paciência. Muito bem, e o primeiro beijo do casal foi na festa do Mucurip Club. Jamil e uma noites, eu até já estava... Merece, 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 mas não é um vixe de é o novo não, é um vixe de sei nem lá o que, mas é um vixe. Vamos fazer um vixe para eles. Muito bem. Eu até estava pensando, Jamil e uma noites, eu estava até pensando, ô Rafa, mil e uma noites, é... Já vamos mudar essa música agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.